Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Prefeito Silvio, com a proximidade do verão, o calçadão do centro da cidade é um ponto turístico. Com a cheia da lagoa teve aquela destruição ali. Existe algum projeto já para revitalizar aquele espaço? Na verdade, essa cheia trouxe vários problemas. E o problema principal foi na Vila dos Pescadores, no Jacarezinho e no próprio Náutico. Então a gente priorizou atacar esse lugar onde tinha risco de ruir as casas, enfim. Começamos muito forte na Vila dos Pescadores, no Jacarezinho. Lá no Jacarezinho, eu digo o Jacarezinho, onde tem as casas, que estavam chegando até as calçadas daquelas casas que moram ali na rua que ruiu. Então nós priorizamos esses dois lugares, primeiramente. No Náutico não tem pressa, mas não tem tanta pressa, porque é um mole e graças a Deus nós temos que fazer aquele trabalho. Vamos conseguir fazer aquele trabalho no seco, tem que ser no seco para fazer um bom trabalho. E o calçadão, sem dúvida, é uma preocupação nossa. E até dezembro, até dia 31 de dezembro, se Deus quiser, ele vai estar pronto. Aí tem que fazer o álbum de engenharia, é um pouquinho mais demorado. Nós temos que fazer cálculo para ver o que se pode fazer, o vigamento, enfim. E tem que a água estar baixa, tem que baixar bem ali para nós poder fazer esse processo. Mas é preocupação nossa, o calçadão sempre, desde 2013, todo ano ele é revitalizado, pintado. E é um cartão postal que a gente vai continuar postando. E é um cartão postal Legenda por Sônia Ruberti